Olá a todos, nesse vídeo eu vou falar sobre trocadilhos em filmes, que em inglês significa errado. O que acontece é que muitos trocadilhos não dá para ser traduzido de uma língua para outra e muitas pessoas acabam não entendendo a cena ou achando a cena meio sem graça porque não entendem o trocadilho. E nesse vídeo eu vou dar um exemplo de um trocadilho num filme e vou mostrar como ele foi traduzido. Então eu assisto o vídeo até o final. Mas antes de mais nada, eu gostaria de dar um exemplo de trocadilho em português e inglês. O primeiro trocadilho em português está escrito véio, o cara está frito. Nesse caso o frito tem dois significados, pode ser frito com problemas, lascado, ou pode ser frito literalmente mesmo, que é o caso do ovo. Um exemplo de um trocadilho inglês é esse aqui que está escrito we make a nice pair. E o trocadilho está na palavra pair e de pera, que tem a mesma pronúncia de pair e de par. Então quando falado pode ter duas interpretações, como nós fazemos um belo par ou nós fazemos uma bela pera. Então tem o exemplo de dois trocadilhos que não dá para ser traduzido de uma língua para outra. O trocadilho é com homofom, homônimos homófonos em português, que são palavras diferentes com a mesma pronúncia. Eu fiz um vídeo sobre homophones e o link está na descrição do vídeo. Eu usei vários exemplos visuais, está bem explicado, então vale a pena assistir o vídeo. E as duas palavras que são usadas é leak com dois S, que significa alho poró, e leak com E ou A, que significa vazamento ou roteira. O trocadilho que eu vou falar está na animação. Cloudy, with a chance of meatballs too. Que se traduzir ao pé da letra significa nublado com uma chance ou uma possibilidade de um ônibus dois, mas foi traduzido como está chovendo hambúrguer dois. Bom, nessa animação os alimentos criam vida e o personagem aponta para o barco e fala there is a leak in the boat, que seria, se traduzir seria, tem um alho poró no barco, só que para um nativo de língua inglesa, ele provavelmente entenderia there is a leak in the boat, tem um vazamento no barco, faz mais sentido e as duas palavras têm a mesma pronúncia. E na próxima cena mostra que realmente é um leak de alho poró e não de vazamento. E aqui está o vídeo para vocês conferirem. Bom, e esse é um trocadilho que não dá para traduzir para o português ao pé da letra, então eu acho que eles tiveram que mudar. E na versão em português o personagem fala tem um poró pirata no barco, que não dá o mesmo significado da versão original. Bom, é por isso que muitas pessoas não entendem algumas cenas ou acham algo sem graça, porque às vezes tem um trocadilho no qual não deu para ser traduzido ao pé da letra, e por isso que ficou um pouco meio sem sentido. Se você gostou do meu vídeo, não esqueça de dar um like, um curtir logo abaixo. Você também pode se inscrever no meu canal e você também pode compartilhar esse vídeo com um amigo seu que está aprendendo inglês, que pode ser já útil para ele. Obrigado mais uma vez por assistir meu vídeo e te vejo no próximo vídeo.